Desde a década de 50, o iodo vem sendo acrescentado ao sal de cozinha para evitar doenças. Agora, o sal que consumimos diariamente vai ter menos iodo. A determinação é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A Organização Mundial de Saúde, OMS, recomenda que se consuma em média 5 gramas de sal por dia. Uma pesquisa do Ministério da Saúde aponta que o brasileiro consome em média 9,6 gramas de sal por dia. Quanto mais sal na alimentação, mais iodo também. E o excesso desse nutriente pode provocar doenças na glândula tireoide, que tem entre seus principais sintomas fadiga crônica, cansaço fácil e ganho de peso. O iodo é uma substância muito importante para o funcionamento do organismo, porque ele é importante para a fabricação dos hormônios da tireoide. Então, tanto a deficiência, a falta de iodo na alimentação, como o excesso de iodo na alimentação, podem trazer consequências para o organismo. O consumo excessivo de iodo pelos brasileiros fez com que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinasse a redução da substância no sal. Atualmente, o limite é de 20 a 60 miligramas de iodo para cada quilo de sal. Com a nova resolução, a faixa de adição de iodo será de 15 a 45 miligramas por quilo de sal. É possível readequar, fazendo com que, eventualmente, as pessoas não sejam sujeitas ao excesso do iodo, sem comprometer a necessidade que é suprida pelo acréscimo de iodo. Então, rebaixa um pouco a quantidade, mas mantém ainda quantidades que são suficientes para a necessidade de iodo das pessoas.